que o apóstolo Paulo escreve, usem o capacete da salvação e a espada do espírito, que é a palavra de Deus. Então essa figura da espada a gente sabe, se você ler o outro texto que eu coloquei aí, pode passar, Hebreus 4, 12, esse texto, pois a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais afiada que qualquer espada de dois gumes, ela penetra ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e intenções do coração. Então a espada que sai da boca de Jesus, a espada afiada, é a palavra de Deus. E quando ele se identifica assim, é porque a igreja está precisando da palavra de Deus. Nas outras identificações, são outros tipos, mas essa é porque a igreja de Pérgamo está necessitando da palavra de Deus, de maior conhecimento e maturidade da palavra de Deus, da palavra, da espada afiada que sai da boca de Jesus, que depois ele vai se referir. Então essa figura, nós todos sabemos que é a palavra de Deus que penetra alma e espírito. E aí o texto continua, Jesus sempre fala que conhece a igreja, ele diz, olha, sei onde você vive, sei onde a igreja, a igreja está vivendo, e essa cidade está o trono de Satanás. Contudo você permanece fiel ao meu nome, e não renunciou a sua fé em mim, nem mesmo quando Antipas, minha fiel testemunha, foi morto nessa cidade onde Satanás habita. Ele repete duas vezes isso daí e diz sobre Antipas. Nós não sabemos nada sobre Antipas, há apenas uma tradição antiga, que foi um servo de Deus fiel, que por causa disso ele foi cozido vivo. Pegaram o Antipas assim, num grande boi de bronze, enfiaram ele lá dentro e cozeu ele lá, e ele ficou cozido. Dizem a tradição, você não tem uma prova histórica. Mas o Antipas foi uma morte bem cruenta, bem terrível. Se você conhecer um pouco a história dos mártires, você vai ver histórias de cristãos que eram, amarravam os braços e as pernas assim, e dois bois. Um boi puxava para um lado, um puxava para o outro, para rasgar o cara no meio. Então, mulheres grávidas, por exemplo, há histórias assim, de cristãs que eram despedaçadas desse jeito. Então, não é uma coisa boa para quem é muito sensível ler detalhes dos martírios. O livro dos mártires, por exemplo, que é um livro antigo. Então, esse Antipas sabe isso, essa tradição que se criou sobre ele. Mas o Senhor Jesus, pode voltar lá. O Senhor Jesus diz, olha, eu sei que vocês vivem nessa cidade. Essa cidade é um centro pagão de culto a vários deuses, que ele mostrou aí no vídeo, e também do culto ao imperador. Foi o primeiro lugar que construiu um templo ao Deus César, que é o imperador de Roma. Então, é uma cidade que se mistura a idolatria religiosa e a idolatria política. É uma coisa só. É uma coisa só. É uma unidade. A cidade de Roma, ela não proibia nenhum Deus. Quando ela dominava, ela só acrescentava mais um Deus. Então, assim, você pode adorar o seu, mas adora o meu também. Então, nós adoramos todo mundo. Então, os cristãos eram chamados de ateus, porque os cristãos diziam, só existe um Deus, o de vocês não são deuses. Aí os caras, vocês são ateus. Vocês só têm um, é ateu, é a mesma coisa que é ateu. Então, havia esse panteão, o panteão grego, que é Zeus, o maior deus da mitologia grega. Ele mostrou aí esse altar, essa coisa toda. Depois tinha o Asclépio, que é o deus da cura, que também é traduzido por Esculápio, que é aquele deus hoje, o símbolo da medicina, as duas serpentes, são os símbolos desse deus, o deus Asclépio. E ele tinha um templo dele, o templo dele era o primeiro spa da história. Lá tinham os sacerdotes que cuidavam do corpo e da alma. Então, você se entregava, era o deus da cura, você se entregava, e lá havia banhos termais, banhos de lama, dentro do templo, havia tudo lá, para cuidar do corpo e da alma. E havia uma indução para que as pessoas dormissem ali, né? E ao dormir, eles invocavam os sonhos, para que nos sonhos os deuses iriam visitar a pessoa e mostrar a doença que ela tinha, diagnosticá-las em sonho. Então, era um templo spa, o deus Asclépio, era o deus da cura. Então, o pessoal ia lá para cuidar disso e para passar o dia e receber essas visitas de Deus. Havia templos, os templos antigos, o de Dionísio, que é um culto de mistério. É muito diferente hoje do que a gente entende por igreja, por religião. É muito diferente. Por exemplo, havia cultos de fertilidade, as deusas do amor, Afrodite, Diana, que num determinado templo ficavam mil sacerdotisas, que eram prostitutas cultuais. Então, a gente não entende isso daí, né? Que no templo, você tinha sacerdotisas que estavam lá para se prostituir com os homens e o ato sexual era um culto ao deus. Você entendeu? A prostituição era um culto ao deus. Ou então, nos cultos de mistério, que o pessoal se reunia, né? Assim, para invocar os deuses e invocar coisas. E aí, em cima, na parte de cima do templo, vinha lá um bode, um carneiro, um boi. E você ficava embaixo. E na hora do culto, eles cortavam a cabeça do animal e o sangue caía sobre você. Era a maneira de você receber a visita do seu Deus. Então, você era banhado em sangue. Havia muito isso. Havia então, havia muitas essas coisas assim. A gente não tem nem noção. E Pérgamo é uma cidade muito forte disso aí, desses deuses. Dessa adoração, dessa ligação também com o poder político de Roma, com o poder do imperador. E Jesus falou, eu sei que vocês estão aí nessa cidade que é o trono de Satanás. O Caio Fábio tem uma pregação que ele diz que Pérgamo é muito parecida com Brasília. É muito parecida com Brasília. Brasília é uma cidade muito mística. Já de muito tempo atrás, os místicos elegeram Brasília como a cidade da Nova Era, onde viriam os deuses, os discos voadores. E lá em Brasília tem um lugar chamado Vale do Amanhecer, que é uma cidade, um bairro místico, esotérico, onde lá se invoca todo tipo de deus, todo tipo... E virou um bairro da cidade de Brasília. E aí todo mundo que acredita nessas coisas de espiritualismo, essa coisa vai para lá e tem todo tipo de... de sacrifícios não, mas de ofertas a vários tipos de deuses. Então Brasília e Brasília é a capital do poder. É a capital do poder do Brasil. E muitos políticos brasileiros são ligados com rituais de feitiçaria, de macumbaria e essa coisa a mais. O mais recente, que ficou mais famoso, foi o Fernando Collor de Mello, que depois foi denunciado pela sua ex-mulher, que agora é crente, e isso não só ela, mas muita gente falou, que lá no Planalto, lá quando o próprio Fernando Collor tomou posse, ele subiu a rampa, do lado dele tem uma mulher, aquela mulher era uma mãe de santo, depois essa mulher se converteu e ela deu testemunho dela, que de fato, ali no Planalto, ali na casa da Dindo, onde ele morava, ali se praticavam muitos rituais de invocação, de invocação de coisas malignas, isso daí. Há também relatos, também de um ex-médium, que se converteu, isso na década de 70, e ele foi um dos maiores, que recebeu espíritos, e ele se converteu e escreveu um livro, e na ditadura militar, ele conta que ele era chamado até Brasília, até o Palácio do Planalto, para invocar o espírito, e o espírito dentro dele direcionava quem deveria exercer os cargos aqui no Brasil. Isso na época da ditadura. Então, o pessoal que gosta dos militares aí, desde aquele tempo já tinha, e ele invocava o espírito, e com o espírito ele dizia quem é que devia assumir os altos cargos, dos altos escalões do Brasil. Então, esse negócio de Brasília ser uma pérgamo, é para a gente pensar nisso daí, para a gente analisar. Então, Jesus falou, eu conheço, eu sei o que a igreja está vivendo nesse contexto de pressão, de perseguição, de tribulação, e vocês não têm negado a minha fé. Como Antipas que morreu por minha fé, que perseverou, ficou firme. Ele foi testemunha minha. A palavra testemunha é muito interessante. A palavra testemunha é marte, é martiria. Então, marte, essa palavra antigamente, era ser testemunha, ser um marte. Mas, como ao dar testemunha a pessoa morria, ela mudou o significado. Então, marte, hoje, significa alguém que morre por uma causa. Mas, inicialmente, marte significava ser testemunha. Mas, como os cristãos, ao ser testemunha, eram mortos, a palavra mudou o seu significado. E Jesus falou, é a minha testemunha, e se tornou marte. Ele continua. No entanto, aí vem a crítica. A igreja de Esmirna não teve crítica nenhuma, que eu estudei semana passada. Esmirna, Jesus não falou nada contra ela. Mas, a de Pérgamo, o Senhor diz, no entanto, tenho contra você algumas coisas. Você tem aí pessoas que se apegam aos ensinos de Balaão, que ensinou Balaque a armar ciladas contra os israelitas. Pode continuar. Pode passar outro texto. Induzindo-os a comer alimentos sacrificados a ídolos e a praticar imoralidade sexual. De igual modo, você tem também os que se apegam aos ensinos dos nicolaitas. Então, Jesus fala, olha, eu tenho contra você, que você tem gente aí na igreja. Tem gente aí que está seguindo a doutrina de Balaão. E aí, a história de Balaão está em números, capítulo 22 até 25. E a história de Balaão, ao ler esses textos aí, você não vai entender muito bem. Porque é um texto, às vezes, confuso. Balaão era um profeta que Balaque, o rei de Moab, contratou. Falou, Balaão, eu vou te contratar para você amaldiçoar os israelitas que estão vindo contra Moab. E aí, o Balaão falou, tá bom. Aí, de noite, o Senhor falou com o Balaão, você não vai. Aí, ele foi. E, quando ele está indo, aparece o anjo. Só que o Balaão não vê o anjo, só a jumenta dele que vê. E o anjo está com a espada desembanhada, assim, e a jumenta para. E aí, o Balaão bate na jumenta. Aí, a jumenta vai para o outro lado, o anjo para do outro lado. E ele bate na jumenta. Três vezes. Aí, a jumenta ria no chão. Aí, diz que o Senhor abriu a boca da jumenta. E a jumenta falou, por que você está me batendo tanto? Tem um anjo aí. Aí, abriu os olhos do Balaão, ele viu o anjo. E o anjo falou com ele, ó, vou deixar você ir. Mas você só vai falar aquilo que o Senhor colocar na sua boca. Aí, ele sobe lá, o Balaque sobe. Ele é um profeta, falso profeta. Ele profetiza por dinheiro. E Balaque diz, você vai amaldiçoar os israelitas. E ele abre a boca e ele abençoa os israelitas. Ele só traz bênção. Aí, segunda vez, terceira vez, vai para o outro lado, ele só abençoa. Aí, o Balaque fala, não tem jeito para você. Não tem jeito para você. Aí, o texto bíblico lá, não é muito claro sobre o que aconteceu. Mas tem a tradição de Israel. Até o livro de Judas fala da doutrina de Balaão. A tradição de Israel é que o Balaão falou assim, o Deus de Israel é muito forte, eu vou me juntar a eles. Mas o Balaão, ele era falso profeta, ele era ganancioso. Ele se rendeu ali porque ele era mais poderoso. Ele viu que era mais poderoso. Mas ele não se converteu à ética do Deus de Israel. Então, assim, muita gente, Deus é mais poderoso, mas tem que se converter ao caráter. E o Balaão não se converteu. Então, a tradição diz que ele entrou no meio do povo e ele, com o tempo, começou a falar, o Deus de vocês é forte mesmo, é poderoso. Esse daí é isso e isso. Mas aí o povo foi se chegando a Moab, morando junto com Moab. E aí o Balaão, o Balaão falava assim, não, não tem problema vocês terem relações sexuais com as Moabitas. Não tem problema vocês adorarem outros deuses. O Deus de vocês é o mais forte. Mas tem outros aí também. Então, a tradição diz que a doutrina de Balaão é essa. é a que vai se misturando, vai se acomodando, vai se juntando a outros. Ainda que fale que Deus é mais forte, mas na conduta, na ética, no procedimento, na moral. Vai se misturando. E a doutrina de Balaão é isso. E aí Jesus fala, aí dentro de vocês tem gente com essa doutrina. E qual é a doutrina? Qual é a ideia? A ideia é o seguinte, olha gente. Nós servimos a Jesus, mas... A gente sabe que Jesus é superior, que Jesus é tal. Mas não custa a gente queimar incenso a César, o imperador. Não custa a gente participar da festa de Zeus ou de Dionísio. Porque são festas cívicas. Como cidadãos, a gente tem que participar dessas coisas. E aí os cristãos estavam começando a fazer concessões. Comidas sacrificadas a ídolos. Quase todas as carnes eram sacrificadas aos ídolos. E nesse caso, ele ia na festa e comia aquela carne. E aquela festa levava a certas práticas, inclusive de imoralidade sexual. Ou a doutrina dos nicolaitas, que a gente não sabe com certeza, mas os estudiosos dizem que aquela doutrina que ensinava um tipo de gnosticismo, que eu falei aqui, que gnose... Até aqui em Botucatu tem reuniões de gnose. A gente que busca a gnose. É o conhecimento da gnose. Mas é o conhecimento secreto, iluminado. É aquele que diz que as coisas espirituais são boas. A matéria não presta. A matéria não presta. Então, o ramo do gnosticismo vai para o ascetismo. Vamos matar a carne. Aí a pessoa vai para jejum, vai para sacrifício. O outro ramo é o ramo dos nicolaitas. Que fala o seguinte, olha, já que a carne não presta mesmo, vamos deteriorar ela. Vamos para a orgia. Vamos para a imoralidade. Já que o que a gente faz no corpo não conta. O que conta é o que a gente faz no espírito. Então, vamos praticar. Vamos praticar a imoralidade. Porque o que Deus leva em conta é o espírito. A carne não presta. Aí o povo caía na imoralidade sexual. Caía na imoralidade. Aquele tempo era propício a esse tipo de coisa. A esse tipo de prática. A esse tipo de procedimento. Então, a doutrina de Balaão. A doutrina dos nicolaitas. É mais ou menos isso daí. E aí, gente. Nos tempos romanos, a gente não tinha essa ética sexual que nós temos. Você assistiu um seriado, passa na televisão, chamado Roma. É comum assim, o cara contrata, pega escravas. Escravas. E aí ele vai lá e fala, eu quero ter relação sexual. A mulher dele fala, eu estou cansada. Pega essas escravas que eu trouxe. Então, era comum isso daí. Moralidade sexual era um negócio muito... Era comum. Não havia essa ideia de pureza que nós temos hoje. Que o cristianismo trouxe. Homossexualidade. Era um negócio comum. Então, e a religião estava muito ligada a isso. E dentro da igreja de Jesus, estão entrando esses ensinos. As doutrinas de Balaão, dos nicolaitas. E lá dentro da igreja de Pérgamo, tinha gente adepto desse tipo de coisa, desse tipo de prática. E o Senhor Jesus, eu estou vendo isso. Eu tenho contra ti isso daí. Eu tenho contra ti isso daí. Percebam como a igreja, às vezes, é pressionada pelo ambiente, pelo contexto, pela cultura, pela ideia, pela mentalidade da época. Como a igreja é pressionada a se ajustar aos costumes do seu tempo. Como a igreja é levada a esse tipo de coisa. E a ideia aí do Balaão é concessões. Às vezes a gente vai fazendo concessões. Ah, isso aqui não tem nada a ver. Isso aqui não é pecado. Ah, isso aqui eu tenho que fazer. Você vai fazendo concessões à sociedade. Você vai fazendo concessões a certas práticas. Você vai fazendo concessões. Um pastor de uma grande igreja de São Paulo, pregando esses dias, dizia, meu tempo de menino era proibido você tomar qualquer bebida alcoólica. Ele falou, isso não é bíblico. A bíblia fala da moderação. Ele falou, mas hoje em dia, como pastor, eu estou quase voltando para aquele tempo. Porque o povo da igreja está tudo enchendo a cara. Ele falou, o pastor falou. Ele falou, você vai para uma festa de casamento de crente, sai todo mundo trançando as pernas de bêbado. Ele falou, são concessões, né? Alguns tipos de concessões que você vai fazendo e vai perdendo o equilíbrio. Vai perdendo a moderação. Esse tipo de coisa. Isso é apenas um exemplo. Tem vários outros. Na questão política. A igreja que faz concessões. Que faz, colui os políticos. Esse ano é ano de eleição. Muitas igrejas, muitos pastores vão fazendo conchavos políticos. Muitos. Infelizmente. Ele vai fazendo, vai vendendo voto da igreja. Tem pastor que faz, se você me der isso, eu te dou tantos votos da igreja. Tem igreja que faz o povo trazer o título de eleitor e assinar. E comprometer que vai votar naquele candidato que o pastor está mandando votar. E o pastor ganha quanto? Há muita, assim, há muita prostituição eleitoral, da ética. No Brasil, infelizmente, tem muito mais do que a gente imagina. Mais do que a gente imagina. Um dia um pastor presteriano falou para mim assim. A gente tem que deixar de ser bobo. Os pentecostais tudo ganham coisa dos políticos. E a gente tem que ganhar também. Vamos lá fazer aliança. Meu Deus do céu. Fazer conchavos. Fazer conluios. Se você me der isso, eu dou aquilo. Isso daí vai. Quem já conheceu um pouco disso sabe. Então que o Senhor nos ajude para a gente não cair nessa doutrina. Nessas concessões. Você vai abrindo um pouco aqui. Você vai abrindo ali. Daqui a pouco você está anestesiado. Daqui a pouco você está fazendo o que os outros incrédulos fazem. E o seu coração já nem sente mais. Quanta gente às vezes faz. Quanta igreja às vezes faz isso. Que o Senhor nos livre desse tipo de coisa. Portanto, arrependa-se. Se não virei em breve até você e lutarei contra eles com a espada da minha boca. O Senhor fala para a igreja. Você precisa arrepender-se. Se não eu vou vir, vou lutar contra eles. Com o quê? Com a minha palavra. Eles estão no engano. Estão no engano que leva para a conduta errada. Às vezes você não sabe. Se às vezes a pessoa tem a doutrina errada e tem a conduta errada. Ou porque ele quer ter a conduta errada e ele tem a doutrina errada. Já viu os caras que querem pecar. Ele procura alguma coisa para justificar o pecado dele. Justificar o pecado dele. Então hoje já tem muito assim também. O crente está lá casado. Já está na meia idade. Ele está meio entediado com a vida. Ele fala assim. Ah, estou infeliz com a minha mulher. Minha mulher já está meio... Já passou a idade. Eu tenho muito isso. Achei uma mocinha ali. Metade dos meus anos. Me ama. Eu amo ela. Eu quero ser feliz. Porque eu também tenho direito de ser feliz. Eu vi essa esses dias. Aí abandona a mulher. Abandona os filhos. Tem até pastor que faz isso. Eu quero ser feliz. Eu tenho direito de ser feliz. Eu tenho direito de ser feliz. Então, se você olhar bem na Bíblia, você nem vai encontrar a palavra felicidade. Vê se você encontra na Bíblia, felicidade? Direito de ser feliz, né? Você tem o direito de ser fiel a Deus. Ser obediente à palavra de Deus. De amar a Deus sobre todas as coisas. Aí você fala, ah, mas Deus não vai nos dar felicidade? Vai, é claro que vai. Claro que vai. Mas há caminhos que o homem parece ser direitos, mas são caminhos de morte. São caminhos de morte. E Deus odeia o divórcio. Então, é só um exemplo de também outras concessões que a gente vê muito hoje em dia. O Senhor diz, arrependa-se, se não virei contra ti com a minha palavra. O que é que o povo... Precisa da correção da palavra, da repreensão da palavra. Arrependa-se. Arrepende-te. Arrepende-te. Não entra por esse caminho, arrepende-te, se não virei contra ti, diz o Senhor. E o arrependimento, irmãos, tem que ser uma atitude constante do nosso coração. Nosso coração é muito enganoso. É muito enganoso. Todo dia a gente tem que orar e falar, Senhor, me mostra, me ajuda a me arrepender. Me mostra, Senhor, onde é que eu estou ficando anestesiado. Onde é que eu estou me acostumando com isso. Me mostra, Senhor, me mostra, me ajuda, para não me anestesiar, para me levar ao arrependimento. E aí, para concluir, o versículo 17, exortação para ouvir. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei do maná escondido. Também lhe darei uma pedra branca, com um novo nome nela inscrito, conhecido apenas por aquele que o recebe. Amém. O maná estava na Arca da Aliança, que sustentou o povo no deserto. É o alimento espiritual. Vou lhes dar do maná celestial. Do maná, do alimento de Deus. E lhe darei uma pedra branca. Eu estou preparando uma mensagem, já tem tempos, sobre essa pedra branca aí, mas ainda não está pronta. Daqui a um ano vai ficar pronta. Mas essa pedra branca, o que significa essa pedra branca? Várias coisas aconteceram. No tribunal, quando alguém estava sendo julgado, o júri trazia a pedra preta ou a pedra branca. A pedra preta é culpada. A pedra branca, inocente. O Senhor é que justifica. O Senhor é que inocenta você. É que traz a pedra branca. A pedra branca também era usada, às vezes, como ingresso para certos lugares. O cara dava um pedaço de uma pedra branca. Isso aqui você pode entrar em qualquer lugar. Vou te dar a pedra branca. Você pode entrar no reino dos céus. Você foi convidado. Quando alguém partia, ele falava assim, quando você voltar, você traz isso aí, que essa pedra branca te dá direito. Nós receberemos a pedra branca que nos dá a entrada ao reino dos céus, ao reino celestial, ao reino do Senhor. Então, a pedra branca, inocentado, justificado. A pedra branca, direito de entrada. E a pedra branca com o novo nome. Que ninguém sabe, só aquele que o recebe. E é o nome, o novo nome. É a individuação. Aí, o que eu quero pregar é o seguinte. Nós ainda nem sabemos o que nós havemos de ser. Haveremos de ser. Mas Jesus está nos tornando e nos fazendo aquilo que nós seremos ainda. Então, a nossa identidade não está no passado em quem eu fui. A minha identidade está no futuro em quem eu serei. E Jesus está trabalhando nesse novo nome. Que só quem recebe sabe quem eu sou. Na minha individuação como cristão, como ser humano. E que eu serei transformado à semelhança de Cristo. E vou receber um nome que vai dizer quem de fato eu sou. Esse é o meu nome em Cristo Jesus. É a minha identidade. E aí, naquele poder político, idolátrico. O que é a identidade? O que o nome gera? A pessoa busca o poder para fazer que o nome dela cresça. Babel era o nome dos homens. Por isso que o Senhor confundiu as línguas. O que que os deuses eram os nomes dos deuses? César, o imperador, colocou Augusto, que é o divino. O nome do imperador. O nome, Augustus. Aí Jesus fala assim, eu vou te dar um nome. Que só você sabe. Mas eu te dou um novo nome. Eu vou validar quem você é. Eu vou autenticar quem você é. E quem você é depende de mim, o Senhor Jesus. E não do poder de Roma. Do poder político. De quem quer que seja. A nossa individuação. A nossa autenticação. Está com o Senhor Jesus Cristo. Amém? E aí o nosso nome. É Ele que vai dar. Não precisa buscar o nome político. O nome dos deuses. Não precisa engrandecer o seu nome. Engrandeça o nome de Cristo. Porque o seu novo nome, você vai receber. O nome glorioso, maravilhoso. Que o Senhor Jesus tem preparado para a sua vida. E o Senhor está dizendo para aquela igreja. Ande comigo, que o seu nome, eu vou te dar. Eu vou te validar. Não é outro nome qualquer. Amém? Domingo de manhã eu falei. Como tem pastores obcecados pelo nome deles. Igreja que Ele coloca o nome dele do lado do nome da igreja. Outro coloca a foto dele do lado da igreja. É o nome, é o nome. Coloca o nome lá. E você vai se engrandecendo. Esse é o perigo da idolatria. Esse é o perigo de Roma. Do homem se engrandecer. Do homem se engrandecer. A igreja, eu vou pregar lá em Londrina no final de semana. Eles pegaram uma foto minha. Colocaram assim na frente da igreja. Colocou meu nome bem grande. Pastor Gelson Magalhães. Aí eu vi aqui. Nossa, como eu estou importante. Olha o meu nome. Meu nome, Ande, a minha foto. Eu falei, como isso gera vaidade no coração. Como isso gera soberba no coração. Como isso vai gerando presunção de você querer que o seu nome, sua foto, sua imagem apareça. O Senhor Jesus fala o seu nome. Sou eu que conheço e sou eu que vou te dar. Aceita essa pedrinha branca, que é o seu verdadeiro nome. Os outros é a aparência, a imagem, a persona. O outro é apenas a sua projeção. Mas quem te conhece sou eu. E quem te valida, quem te autentica, quem te dá a tua identidade, sou eu que vou te dar a pedrinha branca com um novo nome. Amém? Então destrua esses ídolos até o seu. Perceba como os antigos e até hoje o povo gostam de estátua, de imagem, de ídolo. Como o imperador gostava de se projetar. Jesus fala, destrua tudo isso na sua vida. E deixa o nome de Jesus ser glorificado. Seja fiel a Ele, somente a Ele. E deixe que o seu nome é Jesus que vai honrar o seu nome. Seu nome é Jesus que vai honrar. É Jesus que vai autenticar. Não se promova. Não fique se promovendo, se autopromovendo, se autoprojetando. Não faça nada disso. Seja fiel ao Senhor Jesus, é o que Ele está falando. Seja fiel. Seja fiel a minha palavra. Ande comigo. Não busque poder político, meu nome. Meu cargo, meu título. Isso tudo é onde Satanás habita. Deus habita em dois lugares. No alto e sublime trono. E no coração quebrantado e humilde. E o diabo habita em dois lugares. Eu diria só em um lugar ele habita. Ou lá em Pérgamo, ou em Brasília. Ou no inferno. Ele ainda não está no inferno. Mas o diabo habita no coração orgulhoso e soberbo. Lá ele habita. Lá ele habita. No coração que gosta de promover o seu nome. O Satanás, eu subirei. Eu serei igual a Deus. Caiu. Porque a soberba precede a ruína. E a altivez do espírito, a queda. Qual é o melhor lugar para se estar? No lugar do arrependimento e do quebrantamento. No lugar da humilhação e da fidelidade ao nome. Sobre todo nome. O nome de Jesus. Amém? Vamos orar? Feche os seus olhos. Peça para o Espírito Santo sondar o seu coração. Quem sabe você tenha feito concessões indevidas. Tenha se acostumado com coisas contrárias à palavra de Deus. Quem sabe você tenha buscado projetar o seu nome e não o nome de Jesus. Que o Senhor nos leve ao lugar do arrependimento e da humilhação. Do quebrantamento. Feche os seus olhos e vamos orar ao Senhor. Nosso Deus, nosso Pai. Nos ajude, ó Deus, a sermos fiéis a Ti e a Sua Palavra. Sonda o nosso coração. E destrói a nossa altivez, a nossa presunção, a nossa vaidade. Destrói, ó Deus, o nosso desejo de sermos grandes aos olhos dos homens. Leva-nos, ó Deus, a aquele lugar de humilhação aos Teus pés. Que a nossa vida seja para a glória de Jesus. Para o engrandecimento do nome Dele. Que a igreja seja centralizada em Cristo. Que Cristo seja o centro, o cabeça, o fundamento. O Senhor absoluto da igreja, meu Pai. Leva-nos, ó Deus, a atitude de João Batista. Que ele cresça e que eu diminua. Que ele apareça. Que ele seja engrandecido, glorificado, exaltado. Que o nome de Cristo prevaleça. E não o nosso nome. Nem da nossa instituição. Nem de nós mesmos. Mas apenas o nome de Jesus. Livra-nos, ó Deus, das concessões desse mundo. Das misturas, do paganismo. Da idolatria, do sincretismo. Da prostituição política, Senhor. De vendermos votos. De buscarmos, ó Deus, os favores dos homens. Os conchavos políticos. Livra-nos disso, ó Pai. Dá-nos integridade, fidelidade, retidão. Na Tua presença. E que o desejo do nosso coração seja agradável. Para o Senhor apenas. Nos ajude, ó Pai. Nos ajude. Livra-nos da doutrina de Balaão. Dos Nicolaitas. Livra-nos, ó Deus, da impureza. Livra-nos, ó Deus, das barganhas. Dos sincretismos. Das misturas. E leva-nos a um arrependimento sincero. Profundo. Em nome de Jesus, ó Pai. Não nos deixes, ó Deus, erguermos-nos. Não nos deixes crescermos aos nossos olhos. Não nos deixes, ó Deus, fazer com a altivez. Prospere. Mas dá-nos um coração quebrantado, compungido e humilde. Em nome de Jesus, ó Pai. Eu te peço isso. Nos ajude. Faça da nossa igreja uma igreja fiel. Que o Senhor nos purifique por Tua palavra. Que a espada do Espírito penetre profundamente a nossa alma e o nosso espírito. E julgue os nossos pensamentos. E leve a nossa mente cativa ao conhecimento de Cristo. Faça isso, ó Deus, por favor, em nós. E através de nós. Eu te peço em nome de Jesus. Para a glória de Deus Pai. Amém. E amém, Jesus.